Chegou a nova operação Broken Fang no CSGO e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em game as principais skins aí das novas coleções que foram introduzidas pra gente junto com essa operação. Sim mano, vocês não estão ouvindo errado não, operação, realmente todos os rumores, todas as teorias que a galera estava montando aí a respeito da décima operação do CSGO estavam corretas. Na verdade algumas não estão corretas porque elas eram meio que troll, mas enfim, a ideia geral de que iria ter uma décima operação no fim do ano estava certa e acabamos de recebê-la. Então atualizem aí o CSGO de vocês e vamos que vamos pra uma nova era, porque é muito importante quando sai uma atualização assim no CS e eu vou explicar pra vocês porquê e também quais skins que a gente deve comprar aí pensando na valorização ao longo prazo. Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Vamos lá pessoal, atualizou o CSGO, recebemos uma nova operação e eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que é importante a respeito do mundo das skins, o que é importante a respeito aí de investimentos. Não vou ficar fazendo aqui um vídeo balela falando o que atualizou, o que é que mudou, os mapas novos, missõezinhas. Não, vou falar pra vocês realmente o que importa, como ganhar dinheiro com essa nova operação. Bom, a primeira coisa que vocês tem que saber. Quando o CSGO lança uma operação pra gente, isso envolve uma micro transação, que não é tão micro dessa vez, porque o passe da operação tá 84 reais. Se você não tá se sentindo afim de gastar esses 80 reais, corre no meu Twitter que tá rolando um sorteio lá de um passe da operação. E eu vou fazer mais sorteios desse passe da operação, tanto no meu Twitter quanto no meu Instagram, então já aconselho você ir lá a seguir. A gente vai dar uma scrollada muito rápida aqui no blog do CSGO, porque eu não gosto de perder muito tempo com isso. E resumindo, o que eles mostram pra gente aqui é que tem novos agentes, algo que a gente já esperava, e quatro coleções novas. Além dessas quatro coleções de skins, também tem coleções aí de patches, de personagens e de adesivos. E por padrão também tem uma coleção ali de grafite, que eles sempre lançam. É muito legal a gente comentar que todos os adesivos foram feitos aí pela equipe da Two Mind Studio. Basicamente os melhores designers, quando a gente tá falando de skins de CSGO. E eles nos deixam muito orgulhosos por sempre estar representando a comunidade, fazendo um trabalho fantástico. Tanto com as skins, quanto com os adesivos que eles fazem. Infelizmente nessa caixa não temos nenhuma skin produzida por eles, o que tá meio que quebrando a tradição. Porque a Valve sempre lança alguma skin deles. Mas a gente já pode especular aí que no futuro, novas skins que eles estão criando vão ser adicionadas aí em coleções e caixas do CSGO. Já de cara quero falar pra vocês, não, esses stickers não tem uma chance de valorizar absurdamente igual aconteceu com os Katowice 2014 holográficos. Então podem comprar, podem aplicar, podem raspar à vontade. Não fiquem com medo, porque daqui cinco anos esses adesivos não vão custar 10 mil dólares. O que tem de mais importante que a gente precisa saber é a caixa Broken Fang, obviamente, que você pode ganhar jogando. E aí você pode ir comprar uma chave e abrir pra receber aí diversas skins, sendo que a skin mais top dessa caixa é a M4-1S Print String. Acompanhando aí a Diggle Print String, que foi lançada um tempo atrás e agora formando uma bela dupla. Essa M4-1S hoje no mercado da Steam Factor New já passou aí de mil reais, então pra vocês terem noção que a galera gosta bastante dessa skin. Mas como é a M4-1S, não é uma K47, ela não vai valorizar muito, fiquem tranquilos, não precisa se esperar pra comprar essa skin. Seguindo ela aí, outra skin vermelha nessa caixa é a Glock Neo Noir, que pra mim ficou sensacional. Eu preciso dessa Glock, eu preciso fazer um giveaway dela também, que seria sensacional. A M4-4 Cyber Security é muito legal, ela foi inspirada aí no tema de Cyberpunk, tem algumas escritas ali, eu não sei se é japonês ou chinês. Tenho certeza que essa skin vai valorizar, porque a galera na China vai querer comprar bastante. Então é um bom investimento a longo prazo, mas a gente tem que esperar o preço dela cair pro preço real, que ela realmente vai valer. Em game eu achei ela sensacional, e uma combinação aí de alguns stickers também pode ser feita, como o Mercy tweetou, por exemplo, 4 reasons holográficos. Mano, acho que ninguém vai fazer isso, é meio loucura, mas fica muito massa. Passando agora pra coleção Control, onde a gente tem aí a famosa Fade. Exatamente, pessoal, a famosa camuflagem em Fade, só que dessa vez, em vez de estar na Glock, tá na Alp, exatamente. Temos uma AWP Fade, que é a principal skin dessa coleção. O Boltz já dropou uma, eu tenho um amigo meu que já dropou uma .00. Essa AWP é muito legal, eu vou conseguir uma em breve, e vou mostrar pra vocês nos competitivos. Mas olhando em game, já dá pra gente ver que ela é muito interessante mesmo. Passando aí pra próxima skin dessa coleção, uma skin que foi bem comentada pela galera, a M4-1S Blue Phosphor. Muito legal, ela parece mais ou menos a textura aí das facas safiras, só que puxado mais pro azul claro. Isso me sugeriu, talvez, uma faca um dia, quem sabe, que não é nem safira, nem rubi, nem esmeralda e nem Black Pearl. E sim, Phosphor. Imagina, facas Phosphor. Mano, seria interessante demais. Inclusive, um tempo atrás, OnePixel sugeriu aí, no Twitter, uma possível skin de faca chamada Frostbite, alguma coisa assim. E talvez isso aí sugira pra gente que sim, podem estar vindo pro CSGO novas facas, uma coleção nova de facas, estilo as Doppler Gems, só que com cores diferentes, como por exemplo, o azul claro. Na coleção Havoc, a gente tem a K47 X-Ray, uma skin que realmente é bonita em game, fica sensacional. Porém, eu não acho que isso aqui vai valer muito dinheiro, como foi, por exemplo, o caso da Wild Lotus. Eu acho que ela vai ficar bem abaixo, porque não é tão rara. Tem um fator aí que a gente tem que observar nessa operação, que aqui no menu, quando a gente acessa aí a loja da operação, a gente pode trocar nossas estrelas por as recompensas que a gente quiser. Então a gente basicamente pode escolher se a gente quer a gente, a gente pode escolher se a gente quer armas de uma coleção ou de outras. Então não é randômico, não é sortido. Se você quiser aquela arma daquela coleção, é só você gastar todas as suas estrelas abrindo skins daquela coleção. Então a galera vai começar a perceber quais skins que valem um pouco mais, e obviamente que eles vão gastar mais estrelas com as skins daquela operação. Fazendo com que não fique tão rara, como foi o caso da Gangneer, da Depence e da Wild Lotus. Que a gente tinha que ir basicamente fazendo as missões, e só conseguir liberar uma skin daquela coleção, quando a gente chegava num certo número de estrelas. E a terceira coleção que eu ainda não comentei com vocês, é a coleção Ancient. Que a gente tem aí a M4-1S Welcome to the Jungle, como skin principal. Uma arma muito bonita, mas infelizmente não tá na M4-4, cara. Tinha que tá na M4-4 uma skin dessa, na minha opinião, pra ser uma possível combatente, uma possível rival da Raul. A segunda skin aí que mais chama atenção nessa caixa, na minha opinião, é a K-47 Pantera Onça. Que basicamente lembra muito a K-Jaguar, só que no lugar é uma pantera. Será que vai ter craft aí envolvendo iBuypower na cabeça da pantera? Já dá aí pra gente uma sugestão de que alguns colecionadores insanos vão aplicar um iBuypower rolo, ou então só um iBuypower no rolo pra brincar. Bom, no geral, acho que a skin que eu mais gostei e mais quero ter é a M4-4, porque ela é bastante colorida e basicamente tem referências aí ao tema Cyberpunk. O que, na minha opinião, é algo interessante. A 1S Prince Dream também é uma skin que eu quero pegar, porque em game ela é bem diferente de acordo com o que você vai se movimentando. Ela vai refletindo, vai ficando com um tom diferente. E eu acho que isso aí, em game, pra fazer vídeo, deve ser sensacional. E a outra 1S que eles introduziram aí, que também gostei bastante, que é a Phosphor. Acho que tem que conseguir também, cara. Acho que em game deve ser maravilhosa. Na real, essa coleção foi dominada pela Zoom S, né? Porque a outra que eu mostrei pra vocês por último também é linda. Um amigo meu já droppou essa M4-1S Welcome to the Jungle e ele vendeu por 5 mil reais. Galera, não era nem Factor New nem Minimal War. Então vocês imaginam o preço que ela vai valer, cara. Esse fio de teste foi vendido por 5 mil. Antes de eu falar pra vocês aí a respeito das luvas, que acho que vocês estão bem curiosos, eu quero falar também um novo modo de jogo que foi introduzido. A gente já conhecia ele aí no GC, né? Pelo Launcher da Gamers Club, enfim, a gente já conseguia jogar que era o modo Retake. E agora a gente também tem o modo Retake aí no competitivo do CSGO. Se vocês querem que eu jogue o modo Retake, deixem nos comentários um youtuber que eu possa convidar aí pra jogar junto comigo. Eu vou ler todos os comentários desse vídeo porque eu também quero saber ideias que vocês querem que eu faça aqui na operação. Eu não comprei ainda. Eu vou fazer um vídeo comprando a operação e comprando estrelas. Possivelmente também vou comprar uma porrada de caixas e chaves pra abrir junto com vocês. E aí vamos gastar também as estrelas em skins pra gente ver se a gente consegue coisas legais e também upgrades. Agora, o mais importante dessa operação. Na caixa, quando a gente ganha o item especial, não são facas. São luvas. Então, é uma caixa de luvas. 24 novas luvas foram adicionadas pro CSGO. E eu guardei isso aqui pro final porque isso daqui é o mais importante. Ah, Luguin, mas e as skins? Não, esquece as skins um pouco. A gente tem 24 novas luvas, ou seja, muitas luvas foram adicionadas, então é difícil de pegar a luva mais rara, a luva mais bonita, que na minha opinião é a Pandora Vermelha. O nome dela não é Pandora Vermelha, o nome dela é Slingshot, mas se a gente for ver em game, é a luva Pandora, só que vermelha. Tem os mesmos detalhes, tem basicamente o mesmo estilinho, só que em vez de ser roxo, é vermelho e branco. E pode anotar aí, essa daqui vai ser a luva mais cara da coleção. Não só a luva mais cara da coleção, mas acredito que é a skin mais cara dessa coleção. Outra luva que vem forte é a Snow Leopard, que é basicamente uma variação da Kingsnake, só que em vez de ter ali as escamas ali da cobra, tem as camuflagens ali do leopardo. Temos também uma luva muito bonita, que é a Smokeout, que é basicamente uma variação de uma outra luva que já existe, que é a Spermint. Outras luvas também com aquela plaquinha da Tortill, com a Marble Fade e também a Fuel Jate, que foram aí adicionadas. Só que volto a dizer, a mais importante é a Sport Glove Slingshot, ela aí que lembra bastante a Pandora, a Super Conductor. Então realmente é uma skin que veio pra dominar o mercado de luvas vermelhas. Chegou finalmente uma combatente aí para as luvas Crimson Kimono e eu acho que essa daqui vai roubar o favoritismo. A galera que usa facas rubi vai preferir mais essa luva aqui do que a própria Crimson Kimono. Galera, tudo que eu aprendi aqui sobre skins eu coloquei em prática nesse vídeo de hoje pra vocês. Então basicamente o que eu tenho a dizer é, muitas skins do CSGO agora vão cair de preço, muitas skins mesmo vão cair de preço porque a galera vai vender abaixo do preço do mercado pra comprar caixas, chaves ou estrelas. O que vocês podem fazer agora pra ganhar dinheiro é comprar o passe, jogar o CSGO o dia inteiro, tentando fazer missões, tentando conseguir drops e vendendo o mais rápido possível. Porque aos poucos as skins vão caindo de preço, chegando ao preço real que realmente elas serão vendidas aí durante as primeiras semanas e aí sim vão começar a valorizar. E quais skins que vão valorizar? Simples, aquelas que vão ter mais demanda, aquelas que o pessoal vai querer comprar e não importa o preço eles vão comprar. Então sim, essas luvas podem subir bastante, a gente tem aí possivelmente uma luva que pode chegar aí a custar perto de 100 mil reais no valor aí pra condição Factor New, obviamente, que é essa Pandora Vermelha. E basicamente muitas outras coisas podem valorizar, como por exemplo a Gangneer, porque existia aí um rumor de que talvez a Gangneer seria dropada novamente nessa operação, isso ia fazer o preço dela cair muito. Mas então confirmamos que a Gangneer nunca mais irá dropar e basicamente as que existem vão continuar existindo e não vai ser gerada mais nenhuma Gangneer por meio de uma operação ou algo do tipo. Só dá pra conseguir a Gangneer aí fazendo o contrato de troca. Pessoal, tá rolando um sorteio aí de dois passes da operação pra vocês, um sorteio no meu Twitter e o outro sorteio no meu Instagram, o link tá aí embaixo na descrição. E eu peguei também uma skin pra sortear pra vocês, vamos colocar aí uma meta de 3 mil likes nesse vídeo e eu vou soltar o sorteio aí da nova M4A4. No geral é isso, espero que vocês tenham gostado, eu tô muito ansioso, vou fazer vários vídeos ainda sobre a operação, então se inscrevam aí no canal, deixa um likezão nesse vídeo pro YouTube recomendar pra vocês os futuros vídeos de CS que eu postar. Tamo junto e vai lá participar do sorteio no meu Twitter. Um abraço, falou!